Avanço do camisa 14, Davi, cruzou, afasta a zaga. Toca errado, nosso camisa 5, Brian, recupera, Michael com a bola, Opa, impedimento do camisa 15, Vitor Leite. Recobrança de escanteio, direto, golaço! Gol! Sozinho com a bola, camisa 7, chutou, chutou, vai sair pra fora! Afasta, sobra novamente pro camisa 14. Falta! Está organizando a barreira. Pra fora! Pra fora! Tá fora! Vem novamente o time do Santos. Novamente o Coelho, camisa 14, Davi Braz. Toca na direita, recebe de volta, cara a cara com o gol. Fintou o goleiro, chutou, defendeu! Taca com a bola, boca vem pra esquerda, sozinho. Tocou pro Michael, não tem perdimento não! Fintou! Falta, falta juizão, falta juizão! Cruzamento sobrou, chutou, pra fora! Recebe a bola na esquerda, toca pro camisa 8. Henrique, camisa 10, chutou, defendeu o Vintinho! Vem pra bola o Enzo, cruzamento na área, afasta! Luque vai chegar chutando, vai chegar, bateu, bateu pra fora! Cruzamento em Minotinique, afasta a zaga! Isaque, vai, gol! Gol! A bola... Perde... Recupera a bola, Isaque! Falta nele! Lucas Gabriel, afasta! Sobe pro Isacimento, bela dominada, finta o primeiro! Falta! Chutou, pra fora! Tira a bola, o time do Corinthians, a bola sobra pro Isaac, chutou, defendeu o goleiro! Bejami se posiciona, vem com a perna esquerda! Pra fora! Que que é isso, hein? Cruzou o Isaac! É, na trave! Rodriguinho, recuperou a bola! Girou, falta! Vamos tocar, vamos Isaac! Isaac na esquerda, na velocidade, na velocidade, ele tem na área, o Rodriguinho, se cruzar, o Rodriguinho tá sozinho, tem também o Enzo chegando! Ah, você tocou, o Rodriguinho, pintou, vai cruzar, e é, gol! Gol! Estamos chegando aos 25 minutos do primeiro tempo, provavelmente a última tentativa de gol do Martinique, escanteio, Enzo na bola, cruzou, cabeceou na trave! Bejami, Bejami na bola! Apitou o árbitro, Bejami, cobrou, bateu, defendeu o goleiro! Ribeiro, Isaac, Murilo, de frente, Murilo, pintou, chutou pra fora! Zaga do Martinique, sobe novamente, Lucas Gabriel, de joelho, bela jogada! Chutou, pra fora! Zaga precisa tocar mais essa bola, cabelo, toca pro Santiago! Vai embora sozinho, Santiago, passa pelo Lucas, dá de frente pro gol, cruzou, ninguém na área! Rodriguinho, recupera a bola, toca, recebe de volta, Rodriguinho, olha pro Isaac! Isaac, pintou, bateu, é, gol! Gol! Santiago, Santiago, um excelente jogador Santiago, diferente moleque, diferente mesmo! Toca pro Marcos, pelo 10, o Cabelo e o 8, o Rodriguinho, realmente são destaques desse time, viu? Sim, sim, o Santiago Cabelo vem, vem jogando o jogo de fato, mesmo com dois jogadores a menos, eles vêm representando a camisa do Santos. Gol! Em alguns instantes iniciaremos a partida, Martinique vs. Santos, categoria sub-15, Taça, Cidade de São Paulo. Começa o jogo! Gol! Do Santos! Novamente o time do Santos, controle da bola, toque do lado direito, camisa 14, camisa 14 vai, leva, 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 cercado com o Felipe, fraga, cruza a bola, passa direto. Sobrou a bola, chutou pra fora! Um belo chute do Fraga. Belo chute! Sobrou! Lá vem o camisa 2! É gol! Gol! Do Santos! Vamos lá, belo lançamento! Ah, que golaço! Gol! Gol! Roubou a bola do time do Martinique, chutou, defendeu o goleiro! Bela infiltrada, saiu o goleiro, tirou! Salva o time do Martinique! Arthur com a bola, chutou, defendeu o goleiro, Arthur! Sobrou pro Joãozinho, chutou, defende, Arthur! Escanteio pro Martinique, Arthur Galdêncio na bola! Vamos ver se o Martinique faz um golzinho pra animar a galera e tentar buscar o resultado aí! Escanteio! Lá vem Galdêncio, cruzou! Direto pra fora! Bela enfiada de bola, lá vem o time do Santos, virou pra cá, virou pra lá, ficou, chutou, defendeu o Paulo! Bela defesa do Joãozinho! Bela defesa do Joãozinho! Afasta a zaga, chutou o Joãozinho! Belo chute do Joãozinho! Lá vem o Douglas, bela enfiada de bola pro Camisa 2! Defendeu o Paulo Henrique! Continua, Douglas, vira pra cá, vira pra lá! Gol! Muito, muito organizada mesmo! De todos os jogos que eu vi aqui de hoje, essa equipe sub-14, sub-15 do Santos aí, muito organizada mesmo! Não tem chutão, pessoal qualificado tecnicamente! Lá vem o Camisa 17, olha fora, chutou, defendeu, bateu pra fora! Não, ainda a bola não saiu! Afasta a zaga do Artirica! Escanteio pro time do Santos! Cruzamento na área da trave! Na trave! Na trave! O Cruzeiro!